Fala galera, beleza? Bom, hoje eu tenho mais um assunto, ideias para a energia infinita. Bom, eu fiz alguns vídeos sobre a energia infinita, falando o meu comentário, é claro, o que eu acho, o que eu deixo de achar. Fiz alguns desafios, recebi diversos comentários, recebi diversas propostas, mas nada ainda que satisfaça a minha ideia de energia infinita. Mas o que acontece então? Vou fazer um comentário diferente dessa vez. Bom, eu dei um comentário uma vez que eu daria um incentivo em dinheiro, mas realmente o pessoal, tive muitas críticas, gente falando que o valor estava muito pouco e alguma coisa nesse sentido. Lembrando que era apenas um incentivo e também seria até arrecadar mais, mas o pessoal criticou bastante, então eu tive uma ideia diferente. Vamos fazer o seguinte. Eu recebi alguns projetos, alguns projetos que dizem que funciona, e nem outros que nem dizem que funciona. A ideia da pessoa é, eu tenho uma ideia de energia infinita, eu tenho uma ideia que isso vai funcionar, e eu não tenho recurso para fazer. Qual que é a minha proposta agora? A nossa proposta agora é, eu vou todos os projetos, todas as ideias de energia infinita que eu receber, eu vou postar no blog, vou fazer um vídeo, algum comentário talvez, sobre o assunto, vou postar, e todos os usuários que se interessarem podem pegar as ideias, tentar fazer, se conseguir, se tiver qualquer tipo de resultado, mostrem ou não mostrem. Mas a ideia principal é mostrar e divulgar. Por que o pessoal quer fazer isso? Porque às vezes você tem um projeto legal, uma ideia legal, e você fala o seguinte, Ah, eu tenho uma ideia legal para fazer, mas eu não tenho recurso suficiente, eu não tenho alguma coisa suficiente para fazer, eu não tenho equipamento, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Aí o que é que acontece? Você pega aquela ideia e enfia na gaveta. Às vezes, chega o fim da vida e você nunca viu aquela ideia concretizada, e falou, pô, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Qual que é o meu objetivo? Vamos pegar essas ideias, caso você não tenha condição, não tenha tempo, não interessa o motivo. Você não tem como você realizar essa ideia. Você passa, você envia para a gente essa ideia. Eu vou disponibilizar no blog, vou mostrar a todos os nossos seguidores do site, do blog, do canal. E aí, quem tiver interesse, vai fazer, quem tiver o recurso, interesse, vai fazer, e os resultados vamos mostrar aqui, se deu certo, se não deu certo, e assim sucessivamente. Quem sabe a gente consegue um grande evento, às vezes a gente consegue decifrar esse projeto realmente. Beleza? Bom, então já disponibilizei, já postei alguns projetos, vocês podem olhar no blog, e tem lá, em Ideias e Dicas, tem Sobre Energia Infinita, no blog. Vocês podem olhar lá. Por enquanto eu tenho um projeto disponibilizado, tenho mais para disponibilizar. Se vocês tiverem aí ideias, projetos e algumas coisas, vão mandando. A gente vai postando, e as dúvidas e comentários, vamos aí fazer no grupo, que eu já passei no blog aqui, na descrição abaixo, no contato. Tem o grupo fechado, onde a gente vai fazer esses comentários. Beleza? Bom, espero que dessa vez vocês gostem mais desse vídeo. E vamos aí disponibilizar projetos. É claro que você pode me dizer assim, ah, mas eu tenho um projeto, eu não quero disponibilizar. Tudo bem. Mas às vezes tem alguém que queira disponibilizar, e queira compartilhar a informação, e a gente está em busca dessas pessoas. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos ver se dessa vez a gente consegue fazer algo mais eficiente, de grande porte. Recebi diversos comentários, muitos vídeos, muitas ideias. Então vamos ver se a gente coloca isso em prática agora. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E valeu, até a próxima.